Imagine que você é um caixa de supermercado, o cliente fez as compras e o total deu R$12,25. Ele pagou com R$20,00. Qual deve ser o valor do troco? Eu vou ensinar aqui uma forma rápida e prática de lidar com essa situação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A técnica que eu vou explicar aqui é a técnica de completar o menor valor até obter o maior valor. Bom, a gente vai partir de R$12,25 e a gente vai completar até chegar em R$20. O valor que a gente adicionar até chegar em R$20 corresponde ao troco. Veja só, partindo de R$12,25, se você entregar R$0,75 para a pessoa, você vai dizer que você chegou ali a R$13. Agora, de R$13,00, basta entregar mais R$7,00 para a pessoa, que aí você chega ao valor de R$20,00, que é o dinheiro que a pessoa entregou. Então, o troco dela é R$7,75. Fácil ou difícil, deixe aí o seu comentário. O troco, nesse caso, é de R$7,75 e você pode fazer esse processo entregando, de fato, o troco ali, as cédulas, as moedas para a pessoa. Você começa, a pessoa lhe deu os R$20,00, aí você entrega R$0,75 para a pessoa, 3 moedinhas de R$25,00, né? Aí você diz, completei para R$13,00. R$13,00, entrega mais R$7,00 para a pessoa, completei para R$20,00. Então, o seu troco é R$7,75. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri